E o Hendrik fez sua estreia aí pelo Real Madrid, não é oficial, é no amistoso aí contra o Milan, mas veja os principais lances do atacante durante a partida aí. Bola na frente, é para o Hendrik, é para o Hendrik, salvo o goleiro Torriani já não valia. Impedimento do Hendrik. Que bola do Brahim Dias. Para o Lucas Vazquez, passou o Hendrik, foi para o chão, vai dar escanteio o árbitro, vai dar último. A Guller para o Hendrik, está na entrada da área, tentou por elevação, quem tirou de cabeça foi o Tomori. Pra em Dias, Hendrik, lançamento para ele, encarou o Tomori. Hendrik, pra em Dias de volta, vai para o chute no canto e ela passa à esquerda. O Brahim faz o sinal de positivo para o Hendrik. A bola passa assustando a melhor chance do Real Madrid no primeiro tempo. Foi embora, Hendrik, abriu, Bündiguer foi para a linha de futebol. Martin, Hendrik, manda para o meio, que isso, Tomori tentou a bicicleta na parte.